E quando eu não te responder Tô quando só falar, tô com ele Quando eu fizer só por prazer E te tratar como ninguém Quando eu se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Mas se arrepender da cabeça aos pés Quando ver que me perder Tu vai querer voltar na paz E você vai fazer eu sofrer Quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás E você vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Só tivesse o maior site de aposta Tu vai querer voltar atrás E você vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu Tu vai querer voltar atrás E você vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Ah, rapaz Tô fazendo trio, publicidade, mateus cabeça de fogo O Soneca Paredão Gabriel RG Paredão Porque prometeu Porque prometeu Porque me iludiu Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Se amei Me entreguei pra ti Você me usou O Soneca Paredão Você me usou Pra ficar Antes que seja O Soneca Paredão O Soneca Paredão Te amei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou O Soneca Paredão Meu coração Paredão Meu coração foi tão covarde E tem motivos Pra brincar Antes que seja Tarde Diz a verdade Uma vez Meu coração foi tão covarde Que tem motivos Pra brincar Antes que seja Tarde Meu coração foi tão covarde Irmão De Nossa Senhora das Dores Pra não entrar De atualizações Fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão E traição Eu beijei um solteiro De aliança no boi Ninguém me encontrou E eu me engollei No bloco Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolado Com a pecada Do meu discurso Descansei No fim de nós dois, depois de um ano e pouco Sempre me buscar, somando dormindo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro E é na hora que tá, é sempre corrido O amor no quarto de PR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa Pusei pretensão, de naissão Eu vejei um solteiro de aliança no rosto Ninguém me encontrou e eu me engolei no amor Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava tolado com pecado até o pescoço Descansei No fim de nós dois, depois de um ano e pouco Sempre me buscar, somando dormindo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido O amor no quarto de PR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Ah, rapaz Meu braço de ordem em fones Nunca as atualizações Alperta atualizações O meu fim de briga é assim Sem deixar clara, arrumar as malas Até o elevador nem esperar subir Toda de terra, volte toda aqui Mas dessa vez desceu Tu já esperou Nem sinal dela não cobrou Eu tava confiante que ela voltaria E ela tava mais que decidida O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu, até o porteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade e seu cheiro não levam a dor O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu, até o porteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade e seu cheiro não levam a dor Meu parceiro Pedro Pix do Rei Pareta um bebê só Meu parceiro Marcones da Game of Bug Empurra perto do MS, meu pé Mas dessa vez desceu Tu já esperou Nem sinal dela não cobrou Eu tava confiante que ela voltaria E ela tava mais que decidida O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu, até o porteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade e seu cheiro não levam a dor O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu, até o porteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade e seu cheiro não levam a dor Ah, rapaz Meu parceiro Gordil é em fones Lucas Atualização Alperta Atualização Quando o fim de briga é assim Sem deixar clara Algumas malas Até o levador nem esperar subir Tudo é de terra, vou te dar daqui Mas dessa vez desceu Tu já esperou Nem sinal dela não cobrou Eu tava confiante que ela voltaria E ela tava mais que decidida E ela tava mais que decidida O prédio inteiro sabe que a gente acabou Como foi só eu, até o porteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade e seu cheiro não levam a dor Meu parceiro Meu parceiro Pedro Pix do Rei Pareta um bebê só Meu parceiro Marcones da Game of Bug E empurra Em pouca perto do MS Meu pé Mas dessa vez desceu Eu já esperou Nem sinal dela não cobrou Eu tava confiante que ela voltaria E ela tava mais que decidida O prédio inteiro sabe que a gente acabou Como foi só eu, até o porteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade e seu cheiro não levam a dor O prédio inteiro sabe que a gente acabou Como foi só eu, até o porteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade e seu cheiro não levam a dor Que sobrou Pro escuro da minha vida você foi um sol Nesse mato aturbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou Abagou o seu caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte desmaçada de pessoas Por tantas noites que passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouvir minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Carreta Pitbull Do escuro da minha vida você foi um sol E esse mato aturbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou Abagou o seu caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte desmaçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouvir minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Ah, rapaz Como eu vou te amar Se não for por inteiro E te abraçar Com alguém no meio A gente até poderia ir pra cama E matar nossa vontade Mas tem alguém que eu não esqueci ainda E não quero ser covarde Você aceitaria ouvir um eu te amo Que não fosse de verdade Seria um desverte Gastar seu tempo comigo Porque 50% do meu coração Tá comprometido Termina sempre é difícil Mas eu só quero se ver Você é completa demais Pra ter só a metade de alguém Como eu vou te amar Se não for por inteiro E te abraçar Com alguém no meio A gente até poderia ir pra cama E matar nossa vontade Mas tem alguém que eu não esqueci ainda E não quero ser covarde Você aceitaria ouvir um eu te amo Que não fosse de verdade Seria um desverte Gastar seu tempo comigo Porque 50% do meu coração Tá comprometido Termina sempre é difícil Mas eu só quero se ver Você é completa demais Pra ter só a metade de alguém Miga história e moda feminina Meu parceiro João Bono e Santana de Monte Alegre Miga história e moda feminina Meu parceiro João Bono e Santana de Monte Alegre Miga história e moda feminina Meu parceiro João Bono e Santana de Monte Alegre Meu parceiro João Bono e Santana de Monte Alegre Meu parceiro João Bono e Santana de Monte Alegre Meu parceiro João Bono e Santana de Monte Alegre Chorei, 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 chorei Saudade da minha amarela, chorei Meu parceiro Matheus Cabral de aqui da BAM MM Moda, Jofor e Buziga Medio atualizações, salve atualizações Cinco da manhã, um dia amanhecer A pista ainda tem capalo qualquer Lulito de treia, já foi o terceiro Tá tudo contando, vou falar de bem Procurando a área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender E eu tô na vaquejada, mas a mente dela O baqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Saudade da minha amarela, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei, chorei Saudade da minha amarela, eu chorei Ah, rapaz Ah, rapaz Eu não vou insistir mais em você Sei que vai, vai doer Mas não quero mais pensar em você Não quero nunca mais te ver Vou tentar te esquecer E não pensar em você Sei que vai, vai doer Toda vez que a gente se envolver Melhor a gente não se vê Você é meu mundo Amo, amo muito Você é meu mundo Amo, amo muito Você é meu mundo Eu não vou insistir mais em você Sei que vai, vai doer Sei que vai, vai doer Toda vez que vai, vai doer Toda vez que a gente se envolver Toda vez que a gente se envolver Você é meu mundo Você é meu mundo Amo, amo muito Você é meu mundo Amo, amo muito 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 Música 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 Música